E aí Estou mais perto desse lugar aí A gente vai ver aqui de novo Estou indo para essa, do outro lado de no ar, eu acho Estou indo para a casa dos reis aí Todo dia, vendo o sol nascendo Não sei se dá para ver na Bumbró, na ilha do Curitão Estou indo aqui, estou cagando de medo para não cair Agora dando uma voltinha, Jureure Aí, olha Vai voando Vai voando Isso aqui que eu chamo de suave na nave Vai pegando as voltinhas Vai voar no espaço Nato Encerrado agora Obrigado. Obrigado.